E a gente segue nesse assunto, nós vamos chamar para conversa o professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Professor Sinésio, boa tarde, obrigada pela presença. Olá Natália, boa tarde Natália, boa tarde a todos que nos acompanham. Professor, o sul de Minas, como um todo, nós estamos prontos para essas flexibilizações? Natália, não. Por quê? É verdade que nós temos reduzido casos, reduzido óbitos, reduzido internações, mas também é verdade que esses casos, óbitos e internações, eles estão duas, no caso de mortes e internações, três vezes maior do que o que acontecia no início do ano. E no início do ano, nós não tínhamos flexibilizações como essas. Nós entendemos que as questões são complexas na organização da economia, da própria política, mas é como a gente dizer assim, a gente se sente seguro em atravessar a rua, quando o sinal está verde para a gente ou está amarelo? O sinal está amarelo. Então, é um momento de grande preocupação ainda. O sul de Minas em internações, a tendência atual é de crescimento de internações puxado fortemente pela regional de Pouso Alegre. E Pouso Alegre é uma cidade e uma região que ela é um indicador importante para a ligação com a Fernão Dias. Então, nós podemos ser regional de Pouso Alegre amanhã, Varginha, Alfenas e Passos. E se a gente pegar e falar de Varginha agora, professor, dentre essas flexibilizações anunciadas, qual é a mais preocupante? Sem dúvida, pelo caráter da doença, é uma doença que se transmite pelo ar. É uma doença que sai pelas vias respiratórias, entra pelas vias respiratórias. Então, qualquer pessoa deve imaginar ou deveria que, quanto mais nós nos aglomerarmos e festivamente, ninguém aqui quer ser o chato de ser contra a festa. Mas o que é festa? Festa é falar alto, é falar bastante, é se aproximar das pessoas, é ingerir bebida alcoólica e o primeiro grau de embriaguez aumenta por si só a frequência respiratória, que é o que o vírus usa para sair. Então, é claro que isso não é prudente. Nós estamos atravessando a rua no sinal amarelo ainda. Então, nós estaremos facilitando circulação do vírus, a variante delta. Nós não dimensionamos ainda o que ela pode fazer no território mineiro, paulista, que é próximo da gente e nacional. E nós temos ainda, para se ter uma ideia, três vezes menos população vacinada no sul de Minas com a cobertura total do que a Inglaterra tinha quando começou a liberar e teve que retroceder. Nós estamos favorecendo o fortalecimento evolucionário, a resistência dos vírus, do vírus à própria vacina. Para encerrar, professor, você acredita que essa questão de avanço de vacinação, mas ainda a primeira dose, a pessoa não está completamente imunizada, mas já está dando essa sensação de liberdade nas pessoas? Agora eu tomei uma vacina, posso aglomerar? É aquela pessoa que nem tomou a primeira dose ainda, também vai nessa onda? Sem dúvida. Olha, a gente fala, eu falo por mim, né? Quando eu tomei a vacina, tomei a primeira dose. Você sai dali, você brinca com você mesmo, né? Eu já vou puxar a máscara. Então, isso é uma psicologia de cada um, e até porque a gente está sob uma pressão, é claro, por muito, de muito tempo, quase um ano e meio, né? Sem restrição. Mas não podemos baixar essa guarda, né? Precisamos da segunda dose, ela, com o tempo, pode inclusive não ser tão resistente às novas variantes. Então, nós temos que conjugar avanço, acelerar a vacinação e os cuidados com as medidas de prevenção que todo mundo sabe quais são, né, Natália? Pois é, muita gente sabe, mas finge que não, muitas vezes, né? E a gente está aqui para lembrar isso sempre e, claro, trazer informação precisa, atualizada, muito obrigada, professor Sinésio, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.